Polícia Federal prende em São Paulo dois paraguaios acusados de matar filha de ex-presidente do país. Ataque à mesquita mata pelo menos 235 pessoas no Egito. Terroristas usaram bombas e depois atiraram em quem sobreviveu à explosão. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, diz que foi agredido na cadeia e é acusado de ter se ferido de propósito. Diplomata dos Estados Unidos é baleada em tentativa de assalto em Angra dos Reis. Assaltantes roubam van escolar e abandonam crianças em Matagal, na Serra Gaúcha. Pesquisa mostra que aumentou o número de brasileiros que se declaram pretos. Black Friday no Pará tem fila por desconto no açaí. Promoção provoca empurra e empurra em São Paulo. Mas também desaponta. Está tudo claro. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu na Grande São Paulo dois paraguaios que estavam na lista vermelha de procurados da Interpol. Os criminosos são acusados de fazer parte de um grupo guerrilheiro responsável por sequestros e também pelo homicídio de Cecília Cubas, filha do ex-presidente paraguaio Raul Cubas. Uma vice-consul dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, foi baleada em uma tentativa de assalto em Angra dos Reis. A polícia busca parte dos integrantes e do armamento usado por uma quadrilha de ladrões de carros fortes que agem na zona leste de São Paulo. A investigação concluiu que os últimos seis crimes desse tipo na região foram realizados pelo mesmo bando, Fábio Diamante. Pesquisadores descobriram cocaína no Mar de Santos, no litoral paulista, a quantidade suficiente para afetar a vida marinha, segundo o estudo. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Pelo menos 235 pessoas morreram num ataque terrorista contra uma mesquita no Egito. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Mais de 60 mil pessoas acompanharam a posse do novo presidente do Zimbábue na África. É a primeira troca de poder no país em 37 anos. Você vai ver em instantes. O presidente argentino fala pela primeira vez sobre o sumiço de submarino e evita apontar culpados. Você vai ver já já. E os brasileiros que se declaram pardos passaram a ser maioria no país, à frente dos brancos. Também cresceu o número de pessoas que se consideram negras. A pesquisa do IBGE também revelou que a população idosa continua crescendo no Brasil. Só no ano passado, mais de um milhão de pessoas passaram dos 60 anos de idade. Para o governo, esse dado reforça a necessidade da reforma da Previdência. A procuradora-geral da República, Raquel Doge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro da senadora e presidente do PT, Glaze Hoffman, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. A ação na Operação Lava Jato, a puro uso de um milhão de reais desviados da Petrobras na campanha de Glaze ao Senado em 2010. A defesa da senadora diz que a acusação foi baseada em depoimentos conflitantes e que confia na absorção. A polícia de São Paulo prendeu hoje um homem suspeito de matar o promotor de eventos, Luiz Felipe de Castro Mourão, no dia 10 de novembro. Veja a seguir. A correria traz um bom negócio na sexta-feira de descontos. Em São Paulo, consumidores quase chegam às vias de fato por causa das promoções da Black Friday. Não perca, é já já. E domingo agora, depois da manhã, será o primeiro dia de prova do vestibular mais concorrido no país, a FUVEST. E esta será a primeira vez que a Universidade de São Paulo adotará cotas sociais e raciais. Agora, atenção. De cada 100 cursos superiores de saúde e do setor agrário, apenas dois tiveram nota máxima em uma avaliação do Ministério da Educação. O desempenho das instituições públicas foi melhor. Pela primeira vez, hoje, o presidente da Argentina, Maurício Macri, falou publicamente sobre o submarino desaparecido desde a semana passada. Mas ele evitou apontar culpados. Já a juíza que investiga o caso não descarta que a embarcação tenha sofrido um ataque estrangeiro. Nuvens carregadas se espalham entre o Espírito Santo e o norte do país. A frente fria chega a Santa Catarina e aumenta a nebulosidade. Há risco de rajadas de vento entre o Rio Grande do Sul e o estado catarinense. O tempo fica firme apenas no interior do Paraná, em São Paulo e entre o norte do Maranhão e o interior de Pernambuco. As temperaturas caem no sul. A máxima não passa dos 25 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro faz 33. O tempo continua firme na capital paulista. A máxima prevista é de 29 graus. Já no domingo tem alerta de chuva em todo o estado e os termômetros chegam a 27 graus. Bom, e agora vamos falar de futebol. O Flamengo sofreu, mas acabou ganhando do Júnior da Colômbia na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. A Black Friday teve um sabor especial na Amazônia. Até uma fruta típica da região foi vendida com descontos. Em São Paulo, uma rede de supermercados apostou em um dos aparelhos mais cobiçados para atrair o consumidor. E olha, foi tanto entusiasmo que a promoção quase acabou em briga. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.